Olá pessoal, então dando continuidade a nossa revisão de operações envolvendo frações, hoje nós vamos ver um exemplo de adição de frações com denominadores diferentes. Então, vamos para o exemplo, nós vamos ter 5 quartos mais 1 oitavo. Então, o primeiro passo é olhar para esses denominadores e verificar que eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, eu tenho que lembrar lá do mínimo múltiplo comum, que é o famoso MMC, que eu vou calcular aqui do ladinho para vocês, quem esqueceu, lembrar rapidinho como que se calcula. Então, eu pego os denominadores que são o 4 e o 8, eu vou começar dividindo pelo 2, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4, eu posso fazer essa divisão mais uma vez, que vai ser 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, e eu ainda posso fazer mais uma vez pelo 2, que vai ser 2 dividido por 2, que vai ser 2 dividido por 2 dá 1. Aí, para finalizar, eu tenho que pegar estes fatores e multiplicar eles. Então, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Então, agora, o meu novo denominador que eu vou utilizar será o 8, daí eu vou colocar ele aqui. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a divisão dele pelo primeiro denominador da primeira fração. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 8 dividido por 4, 2, e este 2 eu vou ter que multiplicar pelo numerador, 2 vezes 5 dá 10. Repito o sinal aqui de mais e faço o mesmo processo com o denominador da segunda fração. O que eu vou ter? Eu vou ter 8 dividido por 8, que vai ser 1, e o resultado eu multiplico pelo numerador, 1 vezes 1, 1. Agora, é só resolver essa continha na parte de cima envolvendo os numeradores. 10 mais 1, 11. Então, a resposta para essa minha adição de 5 quartos, 5 quartos mais 1 oitavo, será 11 oitavos. Então, no próximo vídeo nós vamos ver, relembrar um pouquinho da mesma forma das frações com denominadores diferentes, agora fazendo a subtração. 10 mais 1, 11. Obrigado.